Fala pessoal, beleza? Jefferson Alessandro, DroneMG. Se você ainda é inscrito no canal, por favor, já se inscreve aí. Galera, hoje vamos fazer um voo aqui com os drones de FPV. Aquele drone FPV raiz, galera, que é tudo no dedo. Então vamos lá, galerinha. Vamos fazer um voo. Tem muito tempo que eu não voo esse drone, então não vou fazer muitas acrobacias. Vou fazer um voo aí mais papai e mamãe, mas vai ser um voo aí bem radical, porque eu vou usar velocidade, galera. Então, galera, vamos entrar aí no meio desse mato aí. Vamos ver o que vai dar. E aí 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 Obrigado.